Turma do Cristãozinho, volume 2 Unindo gerações de adoradores E conquistando muitos corações por Jesus Bate a asa direita, bate a asa esquerda Balança o corpinho, aprendi com passarinho E vou subir Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Pois Cristo me salvou Perdida estava e não vivia Mas Cristo me salvou Ligo os motores e vou para a pista Eu falo com a torre Atenção senhores passageiros Vou liberado E um, e dois, três e já Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Pois Cristo me salvou Perdida estava e não vivia Mas Cristo me salvou Fogo nas turbinas com as mãos para cima Fogo nas turbinas com as mãos para cima E não vivia E não vivia E não vivia Mas Cristo me salvou Eu vou morar no céu Nada aqui na terra pode me levar tão alto Eu aprendi que Jesus vai voltar E nas nuvens E nas nuvens eu vou subir Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Pois Cristo me salvou Perdida estava e não vivia Mas Cristo me salvou Perdida estava e não vivia É 目